Procuramos o juiz de direito da comarca, doutor Ademir Bernardes, para esclarecer procedimentos eleitorais que garantam uma eleição baseada na democracia. Veja conosco. Hoje, o juiz eleitoral exerce a função do poder de polícia, que é, basicamente, aquela atribuição para que atue no exato cumprimento da lei, visando inibir as condutas irregulares. Essa atitude do poder de polícia pode ser feita de ofício pelo próprio juiz, constatando alguma irregularidade, pode ser feita mediante denúncia levada a termo no cartório eleitoral. Saliento que, nas denúncias no cartório eleitoral, é necessário que a pessoa se identifique, porque as denúncias manifestamente improcedentes, ou que tenham um intuito pejorativo, ou mesmo de causar algum dano à pessoa determinada, será apurada a responsabilidade cível e criminal dela. O Tribunal Regional Eleitoral, nesta eleição, ele disponibilizou a todo cidadão um link no seu portal, permitindo a realização de denúncias relativas a esse pleito. Essas denúncias preservam o sigilo dos dados da pessoa. Embora ela tenha que inserir ali seus dados de nome, endereço, esses dados não são disponibilizados ao candidato, nem mesmo ao juiz, se ele assim quiser. Aqui em São Gotardo, visando a melhor adequação do processo eleitoral, a realização de uma eleição transparente e sem problemas, nós realizamos uma reunião com as lideranças políticas locais, em que prestamos os esclarecimentos necessários, dizendo realmente aquelas condutas que eram possíveis, aquelas que eram vedadas. Todas as propagandas, em regra, serão realizadas até 48 horas antes das eleições, ou seja, até o dia 2 de outubro desse ano. Inclusive, a realização de comícios, ressalvada, muito importante, a propaganda na internet. A propaganda na internet pode ser realizada até no dia das eleições, sem qualquer tipo de vedação. Únicas vedações com relação à propaganda na internet é que não pode ser uma propaganda paga. A realização de qualquer ato de propaganda eleitoral, partidária, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia ou de qualquer órgão público. O que há é a exigência de que seja comunicado previamente às autoridades, notadamente a autoridade policial, para que possa prover a segurança do ato e também se respeitar a ordem de solicitação, para que todos possam utilizar-se dos bens públicos, sem que haja qualquer tipo de favorecimento. Os carros de som são permitidos desde que não estejam a 200 metros de órgãos públicos, não estejam passando em frente a igrejas, escolas, quando do seu funcionamento. Em São Gotardo não será permitido o trânsito de sons na praça central da cidade, porque ela tem a sede do Poder Legislativo, ela tem a sede de uma escola, nós temos a meia de 200 metros o fórum e a justiça eleitoral, então lá não vai ser possível. Os cavaletes são possíveis, é livre a utilização dos cavaletes, desde que eles sejam móveis e não dificultem o bom andamento do trânsito das pessoas. Dessa forma, o juízo eleitoral aqui de São Gotardo editou uma portaria vedando a utilização de cavaletes nas ruas centrais de São Gotardo, considerado o pequeno espaço das calçadas. Chegamos à conclusão de que utilizar cavaletes nessas calçadas centrais inviabilizaria o trânsito das pessoas. Então, nós estabelecemos que serão permitidas a utilização de cavaletes nas avenidas Rio Branco e Prefeito Erotides Batista, que são duas avenidas amplas e largas. Nos canteiros centrais, nas demais avenidas da cidade, não está possibilitado a utilização de cavaletes. Veiculação de propaganda eleitoral em residências e estabelecimentos particulares, não estabelecimentos comerciais, é bom frisar. Em residências e em bens particulares, ela independe de qualquer tipo de autorização. Porém, ela deve respeitar o diâmetro de 4 metros quadrados e é analisado se há justa posição. Então, se eu colocar duas cartazes de 2 metros quadrados, ele incide na restrição. E é importante dizer que estabelecimentos comerciais, mesmo que privados, não é possível a realização desse tipo de propaganda eleitoral, porque ele é considerado bem de uso comum para fins eleitorais e cíveis, também não pode ser feito. Não é possível a veiculação de propaganda eleitoral através de outdoors e também a realização de showmícios. Plotagem de carros. Nós temos a possibilidade de plotagem de carros, desde que a plotagem total não ultrapasse essa restrição dos 4 metros quadrados. Então, eu posso fazer a plotagem? Posso. Posso realizar toda a plotagem do carro? Posso. Desde que não tenha me utilizado de 4 metros quadrados. Então, por exemplo, uma van possivelmente vai atingir esse limite. E é importante dizer que, sendo realizada a plotagem, no dia das eleições, a pessoa pode livremente transitar com esse veículo. Porém, ela não pode se utilizar dessa autorização que a lei dá para burlar o espírito da lei, estacionando o veículo e deixando ele estacionado o dia inteiro perante uma escola ou um ponto de votação. Por quê? No dia da eleição é permitida a manifestação individual e silenciosa do voto. Então, vale dizer que eu posso ir votar com uma camiseta do meu candidato de preferência. Agora, eu não posso votar fazendo propaganda deste candidato. Essa camiseta de candidato, até esclareço, eu quero dizer do partido, porque o candidato em si é proibido de distribuir camisetas, botons, chaveiros, os fiscais partidários que vão trabalhar no dia das eleições, eles, de igual modo, devem manter o silêncio de suas atuações. Ele não pode ficar pedindo voto, pode ser considerado boca diurna, e ele não pode estar vestido de tal forma que, juntos, eles tragam uma visualização de um determinado partido. Ou seja, o meu partido a cor é verde escuro. Não posso todos eles irem de camiseta verde escura para que seja identificável. O fiscal do partido, no dia das eleições, eles podem estar apenas com um crachá, com nome, sigla do partido ou coligação. Não é possível a padronização de vestuário justamente por causa disso, para evitar essa identificação pelo eleitor e uma burla à boca diurna.